Quando assistimos a Raised by Wolves, diversos mistérios começam a ecoar nas nossas cabeças. Como por exemplo, quem é Sol e qual o seu objetivo. Nesse vídeo aqui vou explicar o que sabemos até agora sobre Sol, aquela voz misteriosa que influencia as pessoas em Kepler 22b. Aquela visão que a mãe teve na primeira temporada era Sol, descobri uma teoria muito boa sobre isso. Fica nesse vídeo até o final que eu vou reunir informações, passadas nas duas primeiras temporadas da série, que possam nos dar pistas e tentar gerar teorias sobre isso. Mas antes, escute aquela voz de Sol pedindo na sua cabeça para se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Primeiramente, precisamos entender o pano de fundo religioso da série, a dualidade entre ateus e mitraicos. Os ateus que não acreditam num ser supremo e os mitraicos que são baseados numa religião que realmente existiu, o mitraísmo. O mitraísmo foi uma religião misteriosa, de origem persa, que se expandiu na Roma Antiga. Por ter sido considerada uma prática religiosa pagã, a religião foi considerada ilegal pelo imperador Teodósio e acabou extinta. Os adeptos, principalmente soldados romanos, cultuavam Mitra, um deus que tinha vínculos com Sol. Daí vem o deus Sol da série. Além disso, os mitraicos da época construíram templos escondidos, dada a proibição do culto pelo imperador cristão. E a série se baseia nisso também quando vemos templos mitraicos escondidos em Kepler 22b. É interessante ver que ao contrário da série, onde os mitraicos são os poderosos da terra, tinham tecnologia e a supremacia, na vida real eles foram uma minoria e acabaram extintos. Se prestarmos atenção na série, são colocados diversos símbolos mitraicos ao longo dos episódios, como quando a mãe está se divertindo com o Kempion ou na nave mitraica. Dado tudo isso, é possível concluir que o mitraísmo da série é baseado no real, mas não é o mesmo. Por ser uma religião misteriosa e já extinta, ficou mais fácil para o autor da série utilizar como pano de fundo. Nenhum mitraico vai surgir e reclamar da série, se é que você me entende. Sabemos que a guerra entre ateus e mitraicos praticamente destruiu a terra, fazendo com que ambos os grupos migrassem para o planeta Kepler 22b, embora sabemos que a tecnologia dos mitraicos, as naves, os necromantes, a questão dos fótons escuros, vêm das escrituras mitraicas, que provavelmente vieram de Kepler. Como isso aconteceu, não sabemos. Pode ser que a série aborde isso mais pra frente. Mas podemos ter ciclos migratórios entre Terra e Kepler. O que você acha sobre isso? Comenta aí embaixo. Em Kepler a série nos explica que já tínhamos a rivalidade entre ateus, os tecnocratas e mitraicos. A avó era uma androide que já tinha atuado milhares de anos atrás numa batalha contra sol. A avó tinha involuído humanos no planeta Kepler. São aqueles seres que vemos nos mares e assim ela evitou que eles fossem influenciados por sol. Suu tinha informado a Lâmia que sol na verdade era uma transmissão alienígena, localizada em algum lugar no interior do planeta. Isso nos coloca uma dúvida em mente. A voz presente no planeta que influencia as pessoas era de fato sol? Ou era apenas uma transmissão que se fazia passar por sol? Uma inteligência artificial por exemplo como um íntegro dos ateus? Eu particularmente acredito que sol que vemos na série é um transmissor que se utiliza da fé mitraica para manipular as pessoas. Até porque sabemos que ele não poupa seus seguidores para atingir um objetivo, visto o que aconteceu com Suu e Marcos. Segundo a avó, o objetivo da entidade é destruir o planeta. Bom, não sabemos se o objetivo dela é esse mesmo ou se alguém programou a avó para achar isso. A inteligência artificial barra sol também detém relíquias no planeta. Essas relíquias realizam diversos processos que ainda não sabemos para que servem. Porém é muito claro que essas relíquias são combatidas pelos tecnocratas, que criaram cartas que explicavam o que cada uma dessas relíquias faziam. Se Suu tivesse visto antes, talvez não teria virado árvore. Mãe encontrou diversas dessas cartas numa praia. Por que será que espalharam daquela forma? Aqueles seres que perambulam pelo planeta são provavelmente tecnocratas que continuam combatendo a entidade e tentam provavelmente distribuir essas cartas para que todos saibam o perigo dessa entidade. Quando Mãe encontra uma dessas cartas, ela tem uma visão de um androide dentro de uma estrutura hexagonal rodeado de seguidores. Uma cena bizarra que num primeiro momento parece não ter explicação lógica. Algumas pessoas acharam que esse ser estranho que apareceu no episódio 9 da primeira temporada era Sol, ou o nascimento dele é algo do tipo. Mas um fã da série notou detalhes importantes nessa cena que divergem dessa teoria, e na minha opinião faz total sentido. Pelo líquido branco saindo da boca do ser, fica comprovado que é um androide. Isso é ratificado quando a mãe encontra a carcaça do ser posteriormente, comprovando esse fato. Mãe encontra uma pele de cobra também em volta da estrutura, o que nos dá indícios que esse buraco na boca do androide seria para a saída de uma cobra. Ou seja, a entidade usava androides para criar serpentes. Androides davam a luz a serpentes milhares de anos atrás. Da mesma forma que a voz usou a mãe para dar a luz ao número 7. Sabemos que serpentes habitavam Kepler milhares de anos atrás. Podemos ver pelos buracos na superfície de Kepler, e pelos ossos encontrados. Porque a voz quer criar novamente serpentes no planeta é uma incógnita. A série só nos deu pistas desconexas até o momento. Temos muitas dualidades na série. Ateus e crentes, mãe e pai, Romulo e Remo, bem e mal. Mas quem é o bem e quem é o mal está muito difícil discernir ainda. Talvez não haja um bem e um mal, mas sim inteligências artificiais programadas para fazerem algo por um motivo. Bom, esse foi um apanhado de pensamentos e teorias que Raised by Wolves nos apresentou até agora. Mas eu quero saber qual a teoria de vocês? Deixem aí nos comentários para conversarmos a respeito. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço e até mais.